Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremel e nesse episódio vou falar sobre algumas das plantas que eu elegi hoje aqui para você, sobre plantas que vivem na água, que são nada mais, nada menos que essas que eu vou te mostrar. Mas muita atenção, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, aperte no sininho que você será notificado cada vídeo novo que eu posto aqui no meu canal sobre plantas e flores, assim você nunca mais vai perder plantas e flores, ok? Agora, quais são elas? Assiste até o final que esse vídeo eu fiz para você! Muito bem, muito bem, olha só, eu elegi aqui, assim, algumas, certo? Existem, então, algumas que são bem fáceis e normalmente tu encontra essa plantinha chamada Singonium, né? O Singonium também, orelha de macaco, o pessoal chama, eu coloquei aqui, olha só quanta raiz, gente, tá vendo? Esse Singonium se dá muito, muito bem facilmente na água, então, simplesmente, você pode encher de água, não, não, desculpa, encher de água não, apenas um pouquinho de água no fundo. Ah, tu tem ali um vidrinho, por exemplo, assim, ó, de conserva, né? Tá em casa, aí, o que que eu fiz? Colei uma rendinha para dar um diferencialzinho, né? E tá pronto o nosso vasinho, você coloca em qualquer lugar que o Singonium se dá super bem, na meia sombra, na sombra, então, vai ser bem legal dentro do banheiro, numa salinha, sempre próximo de uma janela, certo? O bambu da sorte, essa coisa linda, maravilhosa, essa obra de arte que já vem assim, vem pura água e pedriscos. Aí, o que que é interessante colocar na hora dos pedriscos, né? Já, já eu vou mostrar, me acompanha até o final que eu vou mostrar como é que eu faço, ok? Bom, outra plantinha legal é a espada de Santa Bárbara, de São Jorge, ou lança, qualquer uma. Se tu coloca água, ó, ela já enraíza e fica muito bem, tá? Olha só que detalhe, gente, se eu coloquei isso aqui faz algum tempo, que eu não me recordo, e olha o que aconteceu com ela, ela forma o redondinho do fundo, né? Dessa jarrinha aqui, ó. Agora eu troquei a água e aí se mexeu todas essas raizinhas ali, mas não dá nada. Assim, ó, plantinhas que estão, estão assim, dentro da água, apenas na água, pra deixar assim, na água, tipo, né? Você troca a água uma vez por semana, pra que o mosquito da dengue não se aloje aqui. Mas também dá pra colocar uma gotinha, ó, só de água sanitária, que dá tudo certo. Apenas umas gotinhas, gente, não é pra colocar muito, tá? Se o negócio aqui é pequeno, ó, então é apenas umas gotinhas, tá? Então, aí também dá pra ser colocado na água, é essa lindinha, maravilhosa, listadinha, uma plãumeli, varegata, né? Existe a plãumeli verde, mas dá pra ser tanto a verde quanto a varegata. É só colocar os galhos mais lenhosos. Olha, veja, o que é galho mais lenhoso, ó? São os galhos mais duros e mais escuros, tá? Porque quando os galhos são assim, ó, molinho e verde, esse não enraíza praticamente nunca. Ou então, leva muito tempo, tá? Enquanto o lenhoso é bem tranquilo. Ele não tá enraizado. Cortei agora pra mostrar pra vocês que dá pra colocar somente na água. Ó, tá vendo? E fica esse vaso lindíssimo, tá bom? Então, nós temos o bambu da sorte, a espada, plãumeli, o cingônio e agora vem esse aqui, ó, o antúrio, né? Tá vendo o antúrio? Então, o antúrio normalmente tu recebe de presente ou tu vai comprar nas floriculturas, no mercado, ele vem nesses vazinhos, né? Ou maior ou menor, né? Tem vários tamanhos. E aí, o que que acontece? Eles vêm somente com substrato. E aí, pra te manter na água, isso é uma prática bem, assim, bem facinha de fazer, né? Ah, comigo também ninguém pode, gente. Ó, essa aqui eu já lavei, ó. Então, a prática que eu quero mostrar pra ti, como você faz e mantém o antúrio na água, pode ser, então, feito uma lavagem, né, na terra, literalmente, que eu vou mostrar aqui agora. Tchau, tchau. Aí, agora que ela está bem lavada, agora que ela está bem lavadinha, ó, tiramos tudo do antúrio também, ó, tudo bem limpinho, né? Agora, simples, agora é que a gente vai fazer acontecer a coisa. Por exemplo, eu vou fazer um transparente pequenininho aqui, pra botar essa daqui, bichinha bonitinha. Então, eu peguei pedriscos, né? Do qual sempre vem essa bichinha aqui, só, apenas com pedriscos. Eu vou pegar uns pedriscos aqui, vou colocar, então, no fundo. Ó, é bonito. Tá, barulho, né? Ó, vou botar um pouco, né, de pedriscos. E vou botar carvão. Carvão. Quando coloca pedriscos ou sinazita, né, eu lavei bem, tá, gente? É bem legal, assim, lavar, porque senão fica aquela água poeira da pedra. Então, eu lavei bem. Agora, eu boto um carvão. Um carvão mais um pouquinho, como vocês queiram. Aí, coloca essa plantinha, né, coloca mais, ó, vou fazer um espaço aqui pra todo mundo ver, né, direitinho. Esse aqui eu já mostro. Ó, então, assim, né, botei pedriscos, de novo, ó, botei pedriscos, carvão, né? E agora, a plantinha bem lavada, coloco aqui no centro e coloco mais pedriscos. Vou completando essa raizinha descoberta, né, completamente de pedriscos, ó. Além de bonito, ela firma a planta. Ó, não tá um amor? Tá, né? Agora, a água. Agora, a água nunca passa da altura das pedras, ó. Botei aguinha, mas você não enxerga a água, ó, tu enxerga ali, ó, tá? Ali, ó. Mas ela tá escondida quando tu põe na horizontal, certo? Nunca se coloca mais do que a altura das pedrinhas. Porque, normalmente, não se bota muita água mesmo. Apenas, assim, pouco. Olha aqui o vaso, o tamanho do vaso, ó. E eu botei aqui três dedos de água. Tá ótimo, é o suficiente. Ela vai criar raiz ali, aonde eu coloco a água. É ali que ela se transforma. Agora, eu vou fazer o do antúlio, olha. Agora, pro antúlio, eu elegi esse vasinho aqui, ó, que não é transparente, é de vidro, ó. Mas é de espelho, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar pedrinho. Resesco bem lavado. Boto o carvão, né? Carvão. Ou dois pedrinhas de carvão. Coloco a mudinha aqui, assim, ó. E preencho. Mais de sinazita agora, ou pedrinho, como queira. Agora, começou agora a gravação, tá? Mais pedreza. Eu achei meio baixo, né? Então, eu ergui ela um pouco mais. Vou cair o que aí, frente, frente pra vocês. Talvez um pouco mais. Ó. Muito alto. Ó. Eu tenho mais umas pedras. Eu peguei umas pedras brancas também, porque eu tinha. Ó. Aí, aqui, indo bonito, vai ficando bonito, ó. Ficando mais pra cima. Ah, eu gostei. Aí, fica bem coberto, né? E bem firme, ó. Tá? Tá? Ó. Então, é isso. Então, tem cravos na água, só que não enraíza. Aliás, isso aqui é cravina, tá? Não é... Não é... Não é cravo, não. É cravina. É linda, né? Mas não enraíza, certo? Nenhum... Digamos, nenhuma flor de caule, de galho, Enraíza. É... Mas é mesmo plantas, né? Planta mesmo. Dessas que eu já falei. Então, a gente finalizou aqui agora, né? Então, mais essa demonstração. Tem antúrio na água. Ah, vamos botar uma água, né? Água não esquece. Nunca ultrapassar a altura das pedras. Certo? O bom todo dia... Quer dizer... Aliás, uma vez por semana, como tu tem que trocar água, ou examina... Se ela tá por baixo das pedras, não tem problema. O mosquito da dengue não vai chegar. Certo? Se ela estiver pra cima das pedras, é perigoso. Tá? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você tem alguma amiga, um amigo, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa consiga alcançar também essas dicas valiosas que eu dou aqui no meu canal. Ok? Não se esqueça de se inscrever também no meu canal, né? Aperte no sininho. E também você pode me acompanhar nas outras mídias sociais, né? No Instagram é Kremer Flávia. No Facebook é Floricultura Florida. Não é? E se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, que assim que eu ler, eu te ajudo e te respondo. Ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho